E aqui na 9ª SDP, todos esses itens foram apresentados, você está vendo aí nas imagens. Sabe o que aconteceu? Na tarde de ontem, uma equipe da Polícia Militar, em posse de denúncias, foi até ali a rua Caramuru, na Zona 6, onde ali no local se depararam com o elemento Igor e Yuri da Silva. E ele carregava ali, não estaria vestindo, mas estava carregando um relógio da marca Fóssil. Quando ele foi questionado sobre a origem daquele relógio, ele falou uma coisa, depois falou outra. No fim, ele não soube explicar. Os policiais desconfiaram e perguntaram aonde ele morava. E foi quando ele falou que morava na residência dos fundos. Os policiais, com a permissão do Igor, foram até lá, onde encontraram essas duas porções de craque. Logo na sequência, juntamente dele, a polícia encontrou um outro elemento na rua, que entregou, falando que tinha um parceiro dele que morava ali perto, que tinha mais diversos itens. A polícia, então, foi até a casa do elemento conhecido como Bolinha, onde encontrou o resto dos objetos. No local, foi encontrado o documento de uma motocicleta Honda CB600, Uma sacola contendo vários recortes de sacola, uma chave de motocicleta Honda CB600, um relógio da marca Séculos, um relógio da marca Champion, um da marca Temer, um capacete de cor preto e rosa, um relógio de cor preta da marca Fóssil, oito pares de brinco, seis anéis, quatro correntes, dois pingentes, quatro chaves de veículo, um controle de alarme, três correntes e três pulseiras de cor prateada, uma mochila de cor preta, 13 munições calibre .32, 13 munições calibre .38 e 38 gramas de craque, além de uma motocicleta Honda CG. aqui em .